O princípio da correspondência é uma das sete leis herméticas que são derivadas dos escritos de Hermes Trismegisto. Os sete princípios nos ajudam a compreender a essência do universo. No vídeo de hoje eu vou explicar a segunda lei hermética, que é o princípio de correspondência. Conforme o livro O Caibalion, o princípio de correspondência pode ser resumido na seguinte frase. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Existe uma correspondência entre as várias esferas do universo, desde o plano espiritual, que é mais elevado e imaterial, até o plano físico, que é mais material e denso. A essência do princípio de correspondência é entender que os padrões se repetem em todos os níveis da existência, desde o macrocosmo até o microcosmo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos eu vou trazer também os outros princípios do livro O Caibalion. Você vai descobrir as sete leis do Caibalion para se tornar um alquimista mental, alguém que sabe transmutar a própria realidade. Na segunda lei hermética nós compreendemos que para tudo existe uma correspondência no universo. Seja no microcosmo ou no macrocosmo, existem vários planos de existência, e para cada um deles existe uma correspondência. Existe uma correspondência entre os diferentes planos. E a partir de um olhar atento é possível deduzir o que há em outros planos, pois tudo corresponde. Calma que eu vou explicar e você vai entender. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aqui nós encontramos uma correspondência. E assim como Deus, o homem também cria o seu próprio universo, que é mental. No vídeo anterior eu expliquei a primeira lei, que é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Assim como Deus, nós também criamos com o poder da nossa mente. Sócrates dizia a frase, Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ao compreender o microcosmo, que somos nós mesmos, nós entendemos melhor também o macrocosmo, que é o universo. E o oposto também vale. Albert Einstein dizia que ele queria conhecer os pensamentos de Deus. O motivo é óbvio. Entendendo os pensamentos de Deus, ou a mente do todo, é possível descobrir como todo o nosso mundo funciona. O princípio de correspondência pode ser aplicado a todos os aspectos da vida. Ele diz respeito aos padrões que estão presentes em todos os planos. Na ciência, o princípio de correspondência sempre foi utilizado como um método para ajudar a compreender certos fenômenos, fazendo paralelos. Por exemplo, a compreensão do espaço só pode ser possível a partir do conceito de escalas na geometria. O nosso universo visível nada mais é do que uma pequena representação de um universo muito maior. Outro exemplo foi a descoberta da natureza do átomo, que se deu a partir de uma comparação, um paralelo. O físico Rutherford partiu de uma analogia com o sistema solar. E aí ele descobriu que o átomo é composto por pequenos elétrons que giram ao redor de um núcleo, assim como os planetas giram em torno do Sol. Na biologia, o curso dos rios e das correntezas é um pouco semelhante ao da corrente sanguínea. Existem inúmeros exemplos do uso do princípio da correspondência para alcançar maior entendimento. A astrologia também nos diz que a posição dos astros no momento do nosso nascimento impacta nas tendências da nossa personalidade. Quem já fez o seu mapa astral já pode observar isso. O que está em cima, nos astros, é como o que está embaixo, aqui na Terra. O princípio do mentalismo, que eu expliquei no vídeo anterior, também nos ajuda a compreender o princípio da correspondência. O que está dentro é como o que está fora. O que está dentro na nossa mente é como o que está fora na nossa realidade. O nosso universo interior, comandado pela nossa mente, tem o seu correspondente no universo ao nosso redor. Se o nosso pensamento é caótico, se nós vivemos em um estado de desorganização emocional, isso vai ser refletido em uma bagunça no ambiente em que a pessoa vive. Em tudo aquilo que acontece, você pode extrair uma lei universal, que pode ser aplicada em qualquer outro aspecto. Uma lei que se abstrai em um plano, encontra similaridade em qualquer outro plano. Quando você desvenda um mistério da natureza, você desvenda esse mistério em vários planos. Por exemplo, a terceira lei de Newton, que diz que toda a ação gera uma reação oposta de igual intensidade, essa lei também se aplica no plano psicológico, porque os seus pensamentos e emoções geram também esse retorno. Então você precisa ter um centro, um centro de vida. E esse centro é o que você quer ser. É a construção de si mesmo. E o recado que você quer dar ao mundo. Se você não tiver esse centro com um sentido de vida claro, a sua vida vai se movimentar de maneira caótica. Você precisa saber quem você escolhe se tornar, para que a sua vida caminhe nessa direção. Neville Goddard dizia que a sua imaginação é Deus sonhando. Você usa a visualização para criar. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu decido me tornar um alquimista mental. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou falar sobre as outras leis herméticas. E eu vou colocar todas elas em uma super playlist gratuita aqui do canal. Então inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo. Eles vão ficar todos em uma lista gratuita. Eu também já fiz outros vídeos sobre Okai e Barion, que estão dentro dessa mesma playlist. Aproveite! O princípio da correspondência nos ensina que o universo é um grande espelho, refletindo padrões em todos os níveis de existência. Agora imagine conseguir entender os padrões que regem os diversos planos da existência. Desde o mais elevado até o mais material. Ao compreender a correspondência entre esses planos, você ganha o poder de influenciar sua realidade de maneiras que nunca imaginou possível. É como ter as chaves para desbloquear os segredos do universo e manifestar seus desejos mais profundos. Dentro do treinamento Mestres do Universo, eu falo mais sobre os sete princípios do Kaibarium, explicando a relação deles com a lei da atração, para você transformar a sua vida. Compreender essa conexão é o atalho para criar uma vida de plenitude. No treinamento Mestres do Universo, você vai entender como aplicar o princípio da correspondência em sua vida diária. E vai descobrir como alinhar seus pensamentos e emoções para criar uma realidade que reflita o que você quer realizar. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista a tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre o Kaibarium. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é simplesmente assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre o Kaibarium e as leis herméticas. Até. Tchau. Tchau. Tchau.